Sua Arteza e Dugraria, Estrua em Corpo Correceu Quiel e Viola, ao vivo, no momento Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais, tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Já não quero mais, o seu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais, tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Já não quero mais, o seu amor Como no filme triste eu chorei Relendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Que pra você era só um amante Agora que o jogo virou Você vem e pede uma x É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Sofias e do grave Estrua em Corpo Correceu Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais, tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Já não aguento mais, não aguento mais Já não quero mais, o seu amor Como no filme triste eu chorei Relendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Que pra você era só um amante Agora que o jogo virou Você vem e pede uma chance Acreditava no seu amor Que pra você era só um amante Agora que o jogo virou Você vem e pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Acreditava no seu amor Que pra você era só um amante Agora que o jogo virou Você vem e pede uma chance Eu vou pra você ser tão amante Agora que a gente não revele Você vem e pede uma chance Eu vou te dar pra mim Você vem e pede uma chance E eu vou te dar pra você Legenda Adriana Zanotto